Vocês lembram do biridim? É claro! Pois é, eu vi o biridim lá atrás. Mano, como vocês sabem, eu gosto de ir lá. É um lugar gostoso. E hoje eu vou lá. Porém, quando eu tô toda via, a minha mãe, minha irmã, os cachorros, a Beatriz já estão lá. Eu tava na casa da minha mãe, passei, deixei eles lá e vim em casa. E vim aqui em casa pra pegar o lençolzinho pra jogar lá. E água. E agora eu tô correndo pra ir pra lá. Porque será que a dona Neuza também vai ver o biridim? Ah, rapaziada. Inclusive, hoje tá um pouquinho frio, né? E como já vai ficar de noite, ao invés da gente ir embora, porque vai ficar um breu, eu peguei um alquinho aqui, vestindo em faz de uma fogueira, pô. Tô com esse meu jeitão assim, mas é que eu tô muito feliz, mano. De verdade mesmo. É isso que eu falo pra vocês. Deem valor nas coisas simples, velho. Que coisa mais simples do que pegar um lençol, estender no chão e ficar com a sua mãe. Vocês vão ver que lá vai ter Doritos e vaca mole lá, que minha mãe fez e tal. Vai dar uma degustada, um suquinho de maracujá. Suco de maracujá! Quem não tomou? Quem não tomou? Quem não tomou? Quem não tomou? Agora vai tomar! Quem não tomou? Quem não tomou? Quem não tomou? Quem não tomou? A gente ficava aqui, Jojo. Acendemos o lençol aqui, mas como eu vi o Biridinho logo ali, mandei eles ir lá pro fundo, lá, porque lá no fundo deve que não tem, né? Pô, o Biridinho. Aham, sei. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Dá maconha pra mim, não, papai? Dá maconha pra mim, não, papai? Dá maconha pra mim, não, papai? Dá maconha pra mim, não. E aí, coroa, trouxe o buzzer? Como é? A senhora vai ver o Biridinho. A única parte ruim aqui é que tá ventando muito, velho. O áudio da câmera vai ficar ruim. Será que de noite faz menos vento? Não sei. É lógico, pai, senhor trouxe maconha pra gente. Pode ter que dividir, né, pai? Ah lá, lá, vem lá. E aí, lá, vem falando de maconha que vai ver com o chip de ropa aí. Tá muito folgado, hein, o seu giro. Eu sou folgado mesmo, eu acho ruim, pega aí o seu otário. Porque você é mais velho, só querendo meter o louco. Você tem que ver com suas ideias aí, ó, postura. Mas fica suave que eu vou comer um Doritos com vaca-mota aqui. Que porra, não querem dividir o beck, agora eu não posso comer também? Mãe, o meu sonho é que a senhora fome um comigo, mãe. É, mas nunca, esse sonho você vai realizar. Vai realizar você nunca mais fumar, se Deus quiser. Ah, rapaziada, eu vou fazer uma fogueira, eu vou caçar as lenhas. Rapaziada, fogueira, mano. Um cepo de madeira. Rapaziada, colhei aqui em casa rapidão, porque eu vim pegar uma coisa. Isso aqui, malandragem, olha a gambiarra que eu fiz. Pode ser? Aguarde, aguarde. Vamos voltar, vamos voltar, porque já tá ficando de noite, ó. Caraca, malandragem, ainda deu tempo de eu passar no SK pra comprar pilha pro meu gravador. E ó, tá quase de noite, quase de noite, tá quase lá. Mas o Joe Jones é flash, malandro, vai dar tempo de chegar lá antes de escurecer. Eu sou burro, eu não deixo câmera carregada, não deixo gravador no jeito. Eu sou um ótimo blogueiro. Agora vocês estão vendo pra que serve o capacete? Não vai dar pra vocês escutarem, mas ela tava me xingando, porque eu sumi, não dei sinal e não tava atendendo o celular. E aí você ia atrás de mim? Eu não ia, rapaz, o que aconteceu é longe. Você ia atrás de mim? Lógico que eu tava indo. Como que você ia atrás de mim se eu tava longe? Eu ia sem andar isso tudo, daqui até lá em casa. Eu ia. Eu ia porque eu dei o carro ali, cadê você? Sumiu? Aí, ó, eu falei que eu ia pegar a câmera e pegar o que mais? Mãe, faz meia hora que eu saí, mãe. Ai, só as suas e as mulheres tava tudo brabo comigo, mano, porque eu não dei sinal de vida. Mas eu expliquei, porque eu ia sair e que eu ia resolver um negócio. Já ia voltar pra acender a fogueira, pra não ficar aqui de bônus, somebody love. Inclusive, eu tô achando que de noite venta menos, mano. Eu espero que vente menos. Porque se ventar menos, aí vai ser de boa, pra não poder conversar, né, pô? Que desse jeito vocês não tão vendo o vento, porque eu tô com o capacete. Caramba, pai, você deu uma susto na gente, pensei que não fosse voltar. Verdade, pai, geral, aqui ficou em choque, pô. Você ia fazer a boa e do nada, você sobe? E aí, coroa, agora acende o buzzer, pô. Vamos fazer uma fogueira. Pera aí, tem que pegar uma folha seca aqui. Aí tem embaixo. Aqui, ó, uma folha seca e você vai jogar o álcool. O fora é que tem que fazer... Ó, não tem como, tem que fazer aqui o negócio com a mão. Cuidado, porque eu já fiz o álcool aqui. Não vai nessa folha seca, não. Uma farinha do beck. Será que vai? Ah, vamos ver se meu beck vai servir pra isso. Vai, vai, joga o álcool. Sai, Ragnar. Tá pegando fogo, bicho! Aí, que fogaré, ó. Vai pegando mais madeira, que eu tô achando que essa madeira vai acabar em dois palitos, viu? Então, dá a linha na pipa vocês aí e pega a madeira, porque fogueira pequena da preula. Eu quero fogueira, eu, pô. Eu quero fogueira grande. Cadê meu beck? Dá meu beck aí. Apagou? Vou acender na fogueira, pô. Eu sou hardcore. Eu sou hardcore, vou acender o beck se não... Põe um som, folks. Que delicinho o som, folks, agora, pra nós. Ai, ai, minha mão. Consegui. Acendi. Ai, que delícia. Vamos caçar madeira, Ragnar. Ô, Ragnar, eu vou caçar madeira, Ragnar. Ai, malandragem, eu tenho que pegar uns galhos grosso. O fora é que eu tenho medo de barata, Jú Jú. Eu juro por Deus, mano. Um monte de medo de vir no mato por causa de uma cor. Barata e cobra, mano. O que que houve? Não grita assim perto da mãe, não. Senão a mãe morre. Minha mãe é o tipo de pessoa, mano, que se você gritar na frente dela, ela vai ficar apavorada por bobeira. Da hora que, mano, tem pessoa mais normal que eu, mano. Eu tô pegando um mato com um capacete na cabeça no meio do mato, pô. Eu tenho probleminha. O nome disso aqui é lenha, Jú Jú. Pegando lenha. O nome disso aqui é pegar lenha. Peguei bem lenha, Jú Jú. Peguei bem... Eita, que... Do nada aqui, ó. Do nada você tá aqui no meio do mato, malandro? Você tá feliz, né, cara? Você tá feliz que você tá no meio do mato? Eu já nem sei mais onde que é o caminho, se tem caminho aqui, se é o meio do mato. Minhas pernas, eu não vim de calça, tá tudo escalavrada já de pegar maentui aqui. Maentui não é galho. Nesse momento, a Emanuele vai dar um belo de um grito, porque ela torceu o pé. O que que aconteceu lá, Manuele? O que que eu falei? Olha lá, o que que eu falei. Vai lá, vai lá, amor. Machucou? O que que aconteceu? Machucou, torceu o pé, quebrou? Coloca um do lado do outro, pra gente ver a diferença. Deve ter torcido, ela torceu. Não, não aconteceu nada não, não inchou. Tá inchado que ela torceu. Não, não inchou não. Bom, rapaziada, logo após a Emanuele sofrer esse pequeno acidente, eu pensei que a gente fosse embora, porém, contudo, todavia, ela aguentou bem, a gente acabou ficando mais um pouquinho e foi extremamente gostoso. Se vocês curtirem, deixem o like aí, deixem os comentários, porque eu com certeza trago mais vídeos desse tipo, porque foi um dia muito gostoso. E vai por mim, rapaziada, não tem nada mais simples do que fazer isso. E aí, claro, com certeza, eu queimei um com meus filhos, né, eles estavam pedindo tanto malandro. Rapaziada, deu, tá menino embora, já passou, já veio um biridinho, já tá tudo certo. A questão é, o dia que eu e a Beatriz nós viemos aqui, nós esquecemos o bique. Agora, olha, achamos o bique. Vai, mano, sobe, e opa, vai, vai por outro lado, vai por outro lado. Deu, passei a malandragem. Aí, Manoel, ele torceu o pé, foi pro lado do tronco, torceu o pé. Olha isso daqui, ele não enxou só aqui, ele enxou até na parte da frente. É só, né, parece, parecendo um apico pra mim. Eu xinguei, eu xinguei ela por causa da minha mãe, mano. Não faz muito escândalo não por favor por causa da mãe? Manoel, ele fica quieta. Não faz muito escândalo não por favor por causa da mãe? Mentira. Rapaziada, o que eu ia mostrar pra vocês é que, mano, olha que maravilha. Depois de lá da acampadinha, vê o biridinho. Aí, agora, minha mãe viu, quem que a senhora viu, mãe? Que que a senhora falou que a senhora viu? Minha mãe, ela virou pra mim lá e falou, acabei de ver o chorão ali, ó. Ele falou assim pra mim, não fuma maconha que eu vou morrer de overdose. Ai, que burro. Ô, meu pai amado, senhor. Mas, enfim, voltamos aqui. Eu vou mostrar que depois de lá, ver o biridinho, olha só o que vamos degustar. Um suquinho natural de maracujá, né, mãe? É. Maracujá. Um franguinho empanado. Uma saladinha de tomate. Um aroizinho, um feijãozinho e aqui tem até uma mandioquinha com cenoura, mãe. Ah, que foi. O que foi? O que vocês estão vendo? Sobre BBB. O lance é que eu vi, inclusive, a comediante falando isso é verdade. Eu queria que o BBB não me acompanhasse. Porque eu não acompanho o BBB, mas em todo lugar que eu abro o Instagram, tem coisa de BBB. Eu não estou suportando mais. Ai, ai. Meu pai está indo comigo agora porque ele vai pegar o carro e deixar minha moto em casa. Porque amanhã eu vou gravar um motovrog pra vocês. Ô, pai, posso te contar uma piada? Vai, manda aí. O que você quer falar? Tinha três maconheiros em um carro. Um tinha 20 anos, um tinha 17 e o outro 15. Quem você acha que estava dirigindo um carro, pai? Não sei quem. A polícia, é claro. Ai, malandrade. Agora fodeu com esses bichos sabendo falar. Que agora me falem de onde você está maluco. E senhoras e senhores, antes de mais nada, o que é que a cama das gatas está ali na sacola? Eu falei que o Charlie fez xixi nelas. Ele come, tudo que ele come, ele come na cama. Então a cama está cheia de sujeiro. Eu já bati, já fiz um monte de coisa. Não sai. Fora que está um fedor do caralho. É um perder uma caminha, malandro. Apesar que vocês nem... É, nem usei. Mas enfim, rapaziada. A questão é vocês curtiram o vídeo. Se curtiram, deixem o like, por favor. E mano, eu estou extremamente feliz porque eu estou comendo bem. Eu estou me alimentando bem. Coisa que eu não estava conseguindo. É que a luz aqui é ruim, mas em três dias treinando, minha carcaça já deu uma enchida. Ontem foi treino de peito e eu mui, mano. E detalhe, a Beatriz... Vai sair vídeo para vocês. Mas a Beatriz fez a rematrícula na academia. Então agora ela está sendo minha parceira de treino. Hoje, inclusive, ela não vai treinar. Mas eu também não vou. Porque, como eu disse para vocês, off como é que funciona? Você treina pesado para caramba. E não é igual quando você está em uma finalização. Que você tem que treinar mais vezes durante a semana. Off é o contrário, você treina menos vezes. I love you off, maladragem. Como eu falo sempre para a rapaziada lá no meu Instagram. Mano, às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, às vezes a gente deixa de fazer dietas. Só que vocês não podem deixar isso avalar vocês do seguinte. Não desistam, não desista. O importante é nunca desistir. Porque a cada dia que passa, a gente vai ficando melhor e a gente vai ficando mais forte, certo? Tenha fé, mano. Que se você está em uma fase ruim, que essa fase vai passar. Porque tudo passa, inevitavelmente. E há recadinhos finais. Rapaziada, comprem a rifa do palinho. Meu carro pode ser seu por apenas 20 conto. O link está na descrição. E a partir de hoje a OldScanly disponibilizou para vocês um cupom de desconto que dá 10% em qualquer compra, em qualquer valor. O cupom vai ser OLDMAX. Então os melhores panos você encontra na OldScanly. Link na descrição. E agora com o cupom de desconto, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo do Jogo de Ono. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Um grande abraço, um grande beijo. Fui. 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 Fui.